Gente, bom dia! Hoje é quinta-feira, já são mais de 11 horas da manhã e a pessoa só começou a gravar agora. Tô eu aqui já com meu tripézinho, porque eu vou colocar o arroz no fogo pro almoço. Na verdade eu já tinha que ter colocado, porque eu vou fazer arroz de forno, mas eu não tenho arroz feito, então eu tenho que fazer o arroz primeiro, pra depois preparar na forma e pra depois colocar no forno. Eu hoje levantei um pouco mais tarde do que ontem, gente, daqui a pouco eu acordo 10 horas da manhã, daí não vai dar certo! Eu levantei, era 8 e pouco da manhã, aí eu fiz minha meditação e fui tratar do vídeo que eu vou liberar hoje. Hoje vai ter outro vídeo no canal, liberei um ontem, vou liberar um hoje, mas não é sempre, gente, vocês sabem que quando dá eu libero. Eu já falei pra vocês que sempre que tem um tempo legal de vídeo, eu libero. Esse deu quase 16 minutos, então eu falei, vou liberar já e amanhã eu começo a gravar de novo. Então sempre que acontecer isso, vai ter vídeo novo no canal, porque é mais fácil pra mim, né, editar vídeo mais curto, e aí vocês têm uma frequência de vídeo maior. Eu sei que tem gente que gosta de vídeo mais curto e tem gente que gosta de vídeo mais longo, mas eu sempre achei que 15, 20 minutos é um tempo legal de vídeo, dá pra todo mundo assistir sem perder muito tempo do dia. O vídeo de ontem eu acho que deu 25 minutos, o vídeo de hoje deu 15 e pouquinho. Então, gente, estamos dentro do nosso limite. Vou parar de falar agora porque eu tenho que colocar o arroz no fogo, senão ele não vai ficar pronto. E vocês sabem que meu arroz demora, né? Eu acho que inclusive eu vou fazer na panela de pressão, pra ser mais rápido. Embora sujar a panela de pressão pra fazer arroz é pra acabar com o ser humano, né? Mas eu vou fazer pra ser mais rápido. E é isso então, tá? Depois a gente se fala. Então, vamos lá. Tchau. 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 Gente, deu um estouro aqui agora. Vocês não tem ideia do barulho que fez. E não foi estouro de coisas estourando, foi de trovão. Começou a chover, como eu mostrei aqui pra vocês, mas agora tá bem pior. E daí veio aquele barulhão. Dei um pulo da cadeira. Ouviram? Tá feio o negócio, viu? São 3h40 agora. Terminei de almoçar e já vim pra trabalhar porque eu não tinha feito quase nada de manhã, né? Então foi por isso também que eu nem liguei a câmera, porque eu preciso mesmo trabalhar, né, gente? Daqui uns dias a gente já dá aquela paradinha básica de novo, por causa do Natal e do Ano Novo. Mas tô aqui tentando pensar em várias coisas pro próximo ano. Sim, gente, a pessoa não para, né? A pessoa tá com a cabeça aqui sempre rodando. Mas enfim, gente, vou trabalhar, tá bom? E depois a gente se fala. Se não falar hoje, fala amanhã. Hoje eu vou gravar os dois dias, porque hoje eu quase não gravei. Então vou gravar hoje e gravar amanhã. Que daí amanhã é sexta e daí eu posto no sábado. Certo? Então depois a gente se fala. Agora são 9h40 da manhã. Tô aqui derretendo já. Não tem um vento entrando nessa janela, gente. Eu preciso fazer um monte de coisa agora de manhã, então não vou ficar aqui muito no papo. Porque à tarde eu vou tentar fazer uma coisa. Que eu espero que dê certo, gente. Porque se não der, o negócio vai ficar feio. Feio mesmo, literalmente feio e visível. Vou tentar tosar o Baruki à tarde. Gente, eu preciso tosar esse cachorro, mas eu não quero levar ele até na veterinária pra tosar. Porque tá muito calor, o bichinho vai chegar lá quase morto. Então eu não quero levar ele até lá pra tosar. Então hoje eu decidi tentar tosar ele em casa. Ele tá morrendo de calor. Ele tá começando a ter ferida no corpo já por causa do calor. Como nos dois últimos anos ele tem tido aqueles fungos por causa do calor. Então ele precisa ser tosado. E eu vou tentar fazer isso hoje. Não sei se vai dar certo, gente. Pelo amor de Deus, torce por mim. Nem que eu leve a tarde inteira pra tosar o cachorro. Mas ele vai ficar com o pelo baixinho hoje. Eu já tentei tosar o Baruki uma vez e é complicado. Não é fácil tosar ele. Principalmente por causa das dobras. E ele também antes não parava quieto, né? Agora que ele tá mais velho, eu acredito que ele vai ficar mais quietinho no lugar dele. E depois que eu tosar, eu vou dar um banho nele. Pra ver se ele fica melhor. Eu queria dar o banho nele na segunda-feira. Porque é véspera de Natal, né? E a princípio a minha família vem passar o Natal aqui em casa comigo. Então eu queria dar o banho nele na segunda-feira. Então hoje eu vou tentar tosar. Ai, gente, juro pra vocês, eu tô morrendo de medo. Mas eu acho que vai dar certo. Eu estou com fé que ele vai ficar quietinho. Mas eu vou gravar pra vocês. Torçam por mim, por favor. Porque eu espero que dê certo. Sério mesmo. Porque senão ele vai ficar muito feio. E vai ficar feio mesmo até o pelo crescer. Mas tudo bem. Então eu vou parar de falar agora. Porque eu preciso trabalhar. E depois da tarde vocês acompanham como que vai ser a tosa do Maruki aqui em casa. Quanto ao almoço, eu não sei se eu vou gravar hoje. Porque nós vamos comer a mesma coisa de ontem. Tá? Então vocês já viram aí no começo do vídeo. A preparação, o almoço. É a mesma coisa que nós vamos comer. Aproveitar que já tá feito. E eu não vou precisar ir pra cozinha. Ficar horas lá fazendo comida. Então eu vou pular o almoço e a gente já vai pra tosa. Tá bem? Eu sei que tá calor aqui dentro. Mas eu não posso abrir. Porque senão vai voar pelo, pros 15 cantos. Baruki, pros 15 cantos. Sabe o que que é isso? Qual pente nós vamos usar, Baruki? Esse. 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 Qual pente que nós vamos usar? Qual deles? Olha que gostoso. Você vai deixar eu passar? Vamos passar três? Vamos deixar? Vai deixar eu passar? Vem. Assim, ó. Assim, ó. Vai deixar eu passar? Estratégia psicológica. Vamos deixar a criança brincar primeiro pra depois ela se cansar. Vem, meu amor. Vem aqui, ó. Vem aqui. Vem aqui no meio das minhas pernas. Aí, assim. Isso. Pronto. Assim. Você deixa? Deixa eu passar? Vai deixar? Não quero começar daqui. Eu quero começar do rabo. Vira lá, assim, ó. Aqui, ó. Deita. Deita. Pronto. 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 Isso. Ó, ó. Mas não é pra comer pelo, tá bem? Pronto. Pronto. Mas se você deitasse, ficava melhor. Ó, se você deitar, fica melhor. Não. Não é pra comer pelo. Não. Ai, meu Deus. Pronto. Pronto. Ó, quietinho. Quietinho, quietinho. Quietinho. Depois nós vamos pro banho. Quer tomar banho? Quietinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Gente, já tomamos banho, eu, o Baruki, o Baruki e eu Ele tá ali, ficou super legal a tosa Eu não sei como que eu tô aparecendo aqui pra vocês, não vou falar muito Eu quero mostrar como que tá o tempo agora Tá preto o céu, tá preto Vai vir o maior chuvão, quer ver? Olha como que tá pra ali Ali já tá chovendo, na verdade, já tá chegando A chuva vem dali Então já já chega pra esse lado Agora olha pro outro lado Tive que fechar aqui rapidinho Porque já chegou a chuva Gente, eu tô no escuro, pera lá Vou abrir aqui a minha gambiarra Pera aí Olha a chuva chegando Viram só como que tá chovendo agora? Isso porque meu sobrinho acabou de ligar Chamando o Luan pra ir pra chácara Eu falei, vai chover Ele não vai, tia Tá aí a chuva Faz acho que uns 10 minutos que ele ligou Acho que nem isso Vamos falar um pouquinho da tosa do Baruki Como que foi a minha experiência Meu Deus, tá aberta a janela Luan, você fechou as janelas? Acho que ele deixou tudo aberto Fechou aí Tá chovendo muito, ela vai vazar pro lado de cá Tenho quase certeza Vê só Olha, ele tava aberto aqui no canto Essa janela aqui Ela entra água lá por cima Eu acho que se tiver aberta a janela Não entra tanta água Como entra lá por cima Dependendo de onde vem a chuva Mas de qualquer forma A gente tem que fechar, né? Então, vamos fechar Vamos lá falar do Baruki Né, Baruquinho? Vamos falar de você? Vem cá comigo Vai? Vamos? Senta aqui comigo Vamos lá falar do Baruki São 3 e 5 agora Tosei o Baruki Como vocês viram Foi mais fácil do que da outra vez Que eu tentei tosar ele Né, amor? Ele se comportou melhor Eu comecei pelo pente maior Porque se não desse certo Não ficava tão visível E daí passei o pente maior Aí fui diminuindo Então eu passei o pente 4 Depois eu passei o pente 3 E depois eu passei o pente 2 Nessa parte aqui do pescoço do Baruki Eu passei o pente maior primeiro Porque o pente 3 ele enroscava Porque é complicado Essa parte tem muita dobra E é a parte mais complicada do corpo dele Pra passar a máquina Né? Foi complicado? Fala que foi Mas deu tudo certo Não tosei tanto Não passei a máquina mais baixinha Como que eles passam no veterinário E também eu não tava usando uma máquina de tosa Que eu acho que é diferente Eu acho que fica diferente o corte Eu usei a minha máquina antiga de cabelo Então eu acho que fica diferente sim A tosa Embora o modelo da máquina de tosa Seja igual Mas eu acho que tem alguma coisa ali Que a tosa fica diferente Porque quando eu levo ele no veterinário Pra tosar No pet shop Ele vem com pelo muito baixinho Muito Eu não sei que número que ela passa lá Ela me disse uma vez Que geralmente passa o número 8 Pra não ficar tão agarrado Mas fica gente Fica praticamente careca Mas como foi literalmente a primeira vez Que eu consegui passar no corpo inteiro A máquina no Baruque Eu fiquei com medo, né? De passar uma máquina muito baixinha E chegar aqui nas dobras E eu não consegui tosar E daí ele ia ficar tipo leão Literalmente Ele ia ficar igual um leãozinho Com aquela juba Do leão E com o corpo pelado Da próxima vez eu vou fazer isso Vamos deixar o meu leãozinho Né amor? O rabo eu não consegui tosar É a parte mais difícil de tosar Eu coloquei o pente menor Pra só aparar um pouquinho os pelos Mas não foi fácil Mas é assim Eu não fiz uma tosa estética Literalmente Eu fiz uma tosa Pra abaixar mesmo o pelo dele Pra ele não ficar tão sufocado de calor E pra eu conseguir ver Aonde ele tá com as feridas Porque aqui atrás ele tem Já bastante ferida Eu falei pra vocês antes Que nos dois últimos anos Ele teve fungo E não foi nos dois últimos Foi nos três últimos anos Porque eu lembro que as duas vezes Que eu fui pra Portugal Passar o Natal Ele já tava com fungo Então faz uns três anos Que dezembro pra ele É com fungo Né amor? Mas é mesmo porque ele transpira demais E faz as feridinhas no corpo dele Agora eu dei um banho nele Aproveitei e tomei banho também E daqui a pouco Eu vou secar com o secador Eu deixo ele secar assim Um pouquinho ao natural E depois Eu passo o secador Porque daí é mais rápido pra secar Porque se eu for secar o Baruki Logo que ele sai do banho Eu fico pelo menos Umas duas horas secando o Baruki Meu secador é pra cabelo Não é pra pelo de cachorro Então esses tempos atrás Eu vi uma dica do Dr. Pat No... É de casa, acho que foi E ele tava falando dos banhos em casa Que o recomendado Né Pra quem dá banho em casa no cachorro Era pra dar banho de manhã Secar bem com a toalha Deixar ele secando ao natural E no meio da tarde Pro final do dia Era pra finalizar com o secador Pra tirar o resto da água E é isso que eu vou fazer Daqui a pouco eu vou passar o secador nele E ele tá aqui junto com a mamãe Fala Eu gosto muito da minha mamãe Eu sou muito fã da minha mamãe E é isso gente Deu tudo certo com a tosa Eu realmente fiquei preocupada Em passar ou não Porque a outra experiência Que eu tive Não foi muito boa Mas eu não podia deixar ele Todo peludão Do jeito que ele tava E ele tava soltando muito pelo E agora eu já aproveitei também Já sei onde estão as manchas dele E já consegui passar o remédio E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora são cinco e seis, tava aqui secando o baruque Não tinha muito o que secar não, era só na parte de trás do pescoço dele Que é onde tem as dobras e é onde tem um monte de pelo, que parece uma juba de leão Só sequei ali porque o resto tava praticamente seco já Vou comer agora e depois vou começar a editar o vídeo Pra deixar ele pronto já pra amanhã Porque amanhã é dia de limpar a casa, né? E eu quero ver se eu consigo fazer o gel da unha amanhã Porque domingo eu faço a esmaltação e daí na segunda é véspera de Natal E eu tenho um monte de coisa pra fazer Inclusive não sei se eu vou gravar na segunda-feira Já vou avisando Não sei se eu vou gravar porque, como eu disse, eu acho que vai vir todo mundo pra cá Então eu tenho que colocar a casa em ordem e tenho que fazer um monte de coisa, tá? Então se eu não gravar na segunda eu apareço nas redes sociais Apareço aí nos stories da vida Vou ali preparar acho que um pãozinho com maionese de abacate e um ovo frito E vou editar vídeo, tá bom? Beijo pra vocês, bom fim de semana, fiquem com Deus E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau